Oi pessoal, boa noite pessoal do meu canal, estamos começando mais um canal da Blogueirinha Kátia e Blogueirinha Patrick O vídeo de hoje nós vamos fazer uma mistura de todos os outros vídeos que nós fizemos, né? De perfumes Nós vamos mostrar a coleção completa Se ficou faltando algum, se não ficou, falando novamente dos perfumes que nós temos, né? E a Blogueirinha Kátia, ela vai falar de todos qual é o favorito dela, que nós temos atualmente Porque vários perfumes já passaram por aqui, né? Muitos já acabaram Agora são os que ainda resistem Vamos lá Blogueirinha Kátia, vamos para o primeiro perfume Ó Fê Tudo bom? Bota ela na câmera, vai dar um zoom Tira da embalagem, vou mostrar para eles Olha que maçã mais linda, gente Esse é o Coffee Seduction Ele passou com resumulação, mas... Continuou muito bom E desde o lançamento nós compramos Até hoje, já está em 140 reais Mas é um perfume que compensa o investimento Muito cheiroso E é um perfume doce Para quem gosta de perfume doce É ele mesmo Marcante, boa fixação, excelente projeção Mesmo tendo sido reformulado Gosta de perfume doce, gosta de perfume feminino Excelente dica Próximo Blogueirinha Kátia Nós estamos copiando o Taiguara Almeida mesmo, tá? Na cara dura Próximo Vamos jogar para cá para misturar Ó Eu passei a gostar Porque ele usa E eu passei a adorar, né? Um cheiro muito gostoso mesmo Dá um zoom na câmera para mostrar para as blogueirinhas Esse é o Morena Flor, né? Esse aqui é o Morena Flor Com os limites de Moraes Muito gostoso Outro perfume que é doce Muito bom, eu gosto muito E é feminino também Eu particularmente amo como feminino Muito, muito bom Acho que os masculinos são portos Os que eu gosto Tá vendo, pessoal? Olha Eu gostava da outra embalagem Mas essa também é muito bonita Também é para uma flor Tá? Esse aqui é melhor você falar Porque eu gosto Mas eu acho um pouquinho água de xixi Esse daqui é o Luz dos Olhos Teus Espera aí É a Segue a Linha do Vinicius de Moraes, né? Da Avon É um luxo E é um perfume Gente, para qualquer hora De dia, de noite, de madrugada Você pode usar o dia todo É um perfume bem suave Mas eu gosto muito Ele gosta Eu acho que está aqui Vamos para o próximo Esse é um dos que fica escondido Esse é um dos importados Fala Que fica escondido de todos Porque é lindo É cheiroso É maravilhoso É um fabuloso diamante Gente, é um luxo, né? Olha essa embalagem Nem sempre de embalagem é feito perruma A gente já sabe Mas ele é maravilhoso Para cá Espera aí É aqui É aqui Esse é o Lancome Espresso de la Noite Meu inglês, meu francês e meu italiano é maravilhoso Então Mamma Mia Deixa eu dar um zoom Olha esse botão de rosa Que chique Está parecendo você limpando o nariz Eu não vou cortar na edição, não Limpando o salão Não, não estou limpando, não Estou ajeitando a maquiagem Luxo, luxo, sofisticação e poder Recomendadíssimo Próximo perfume do penão da polícia Eu esqueço É muito cheiroso Mas eu esqueço de usar, acredita? Porque eu fico escondido Eu acabo esquecendo O que a gente faz com uma pessoa dessa? Ah, 0, 0, 0, 7 É, no caso do 0, 0, 0, 0, 0 ela tem mais um 0 É 0, 0, 0, 7 Aeeeeee Aeeeeee Vem o 007 Com essa embalagem, agora mostra mais próximo Está vendo pessoal? Masculino E forte, marcante Eu prefiro usar alguns perfumes mais comuns à noite De dia eu prefiro usar os femininos Que geralmente são mais suaves Menos agressivos A gente volta naquele assunto Do Malbec Lembra o Malbec? As pessoas não tem muita noção Quando usa o Malbec O Malbec original, o Gran Reserva Os Malbecs que realmente são fortes Tem o Malbec Magnetic Se eu não me engano e o outro Malbec verde Que eles são mais fracos Aí você pode até usar de dia Agora, Malbec de dia O tradicional Que foi um masculino muito marcante Eu prefiro usar a noite Ou em dias muito sem nublados Dias frescos, que aí você sobressai bastante Porque assim, de dia pra mim vai se focar Eu, meu gosto Eu gosto de usar para ser feminino de dia Eu vou usar de dia, vou ficar no ar refrigerado Então, tudo certo Vamos para o próximo 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 Vamos para o próximo, pessoal A gente deixa a dica de quem quiser experimentar, tá? Ai, gente, esse aqui é tão gostoso Consumiu com a capa Mas só tem um pouquinho só Esse é feminino também Tem as duas edições Ainda deixei esse minha tampa Tão gostoso que é É qual o nome desse perfume? Jogueirinho Patrick sabe Esse daqui é o Avon Free For him Não, for her É para mulher É o feminino E tem o masculino também Que é meio preto, azulado É um doce Espera aí Tem tempo quando uso Muito bom Mas são perfumes suaves Que eles não dê Não é aquele doce que fica assim Ih, comi um quilo de açúcar Não Ó, qualquer hora do dia Ou da noite 50ml Acho que o de parfum é ele Se eu não me engano Promoção Gente, eu adoro promoção, ó Que graça A tampinha preta Que fica em cima Alguém consumiu Só que eu não vou falar Quem Não vou falar Quem foi Que consumiu Mas eu sei que tá próximo Vamos para o próximo Tá, pessoal? Olha Esse aqui Eu conheci recentemente O coffee O coffee Segui Eu já uso há muito tempo Mas esse aqui é recente Mas é muito bom, gente Muito cheiro Esse é bom graça Olha como ele desmota E ele é Dois em um, né? Ó Um gostoso Na base A base aqui Aqui é a base Onde vem o nome Tá vendo? Um lado é um buraco Outro lado é outro buraco Você Monta Monta Deu fazer bem Deu 25ml Deu Ó Eu acho que tá brilhando muito Dá pra ver sim, mãe, ó Tá de cabeça pra baixo Eve, do it Esse aqui é o sensual E o outro é o... Qual o nome é? Um é sensual e o outro é o... Eu esqueci Esse aqui é o amarelinho E esse aqui Segura aqui Esse aqui é o roxinho Eu gosto do roxinho Eu gosto do roxinho A maioria das pessoas que usa Fala que prefere o roxinho Eu realmente também prefiro o roxinho Mas eu misturo os dois Quando eu vou usar Roxinho é melhor, sabe? Minha personalidade Eu gosto de misturar os dois Mas tem dia também Que eu gosto de jogar um só É, depende do dia Perfum feminino também Eu sou, como falei Suspeito de falar Eu amo perfum feminino Uau! Fica assim Olha que chique É hora de mostrar Próximo! Próximo! Vamos pro próximo Gente Esse aqui Esse garoto aí Usa desde que adolescente Agora ele já é velhinho Tá quase com trintinha Então esse aqui Ih, por sua idade Meu Deus do céu Tá quase com trintinha Não é falta um pouquinho Esse é muito bom, né? Fala aí, fala aí Esse é o Surreal Garden Passou por reformulação também Era 100ml Surreal Garden da Avon também, tá? Era 100ml Agora tá 75 Tá mais fraco Mas continua sendo Minha assinatura Desculpa Tá quipado Dá a cortar tudo na edição Merda nenhuma Caso aberto É Feminino Usa qualquer dia Qualquer hora Por isso que eu gosto Dos perfumes femininos E a maioria dos perfumes da Avon Você pode usar em qualquer momento Esse aqui é um dos meus favoritos Minha marca É registrar Minha assinatura É esse E o Morena Flor É uma dúvida cruel Eu acho melhor você falar Sobre esse aqui Que você entende melhor Sobre esse Tá O próximo É o Vodka Brasil Da Paris Esse aqui é o contratipo Do Invictus Que eu vou trazer pra vocês No canal também Ele É um perfume Masculino Masculino Óbvio O Vodka Rabanne Em vídeos original Tradicional Esse aqui é um dos poucos Que eu posso falar Que eu gosto de usar de dia Porque eu não sei A gente É sedutor É um perfume sedutor Eu acho que ele Ai gente Que cativa O cheiro dele Maravilhoso E perfume barato É um contratipo Do de 500 reais Que custa 50 reais No máximo 100ml Tá Não creio que tá 50 agora não Deve tá mais Não sei A última vez Nós comprando Tava quase 50 Acho que foi 38 Não sei Mas agora Não sei se tá mais barato Ou mais caro Mas é Nessa faixa E é maravilhoso Vamos pro próximo vídeo Já tá com 10 minutos Próximo Vamos pro Partir pras coloninhas Agora Coloninhas É A gente tem que aumentar Vamos nessa daqui Eu adoro Que é de amêndoa Lembra muito Amêndoa Quem gosta Do óleo de amêndoa Serve Quem gosta De produtos A base de amêndoa Que é bem doce Vai amar Essas coloninhas Da Muriel Eu comprei duas Só tá faltando Comprar outras Pra aumentar a coleção Essa outra aqui Eu não gostou muito Porque achou muito fraca Mas eu adorei Porque lembra muito Florata Que eu usei o Florata Flor de cerejeira já Esse aqui é o cerejeira Flor de cerejeira Apoessence Flor de cerejeira Ele é meio rosinha 250ml Ótimo Pós banho Eu gosto de passar perfume Pra dormir Então Próximo Vamos ver o próximo Esse que tá na mão Da blogueirinha Kátia Perfume barato Da Avon Sofisticação Luxo e poder Simples Eu não tô conseguindo Tirar mais o perfume dele Tá Que tá bastante aí Um cheirozinho Gente A mulher que quer passar cara de rica Usa esse perfume Look Avon Look La Vie For her Patrick, você ama Avon? Amo Amo porque são perfumes BBBs bons, bonitos e baratos Perfumes que você encontra com facilidade Não sei Tem perfume que você tem mais dificuldade pra encontrar Ou tá mais caro Não sei Eu sei que os da Avon São bem acessíveis Olha que chique essa embalagem Olha o detalhe desse perfume Acho que tem da dona boutique ali Maravilhoso O perfume Quer passar por cara de rica Aqui ó Isso Vamos pro próximo Próximo Olha gente Eu Gostei Esse perfume Eu acho que ele tem Um cheiro muito forte assim Alco Ele gosta Vamos lá Ela Não gosta Não gosta muito da esse não Prefere usar o meu de pimenta preta Esse aqui é o contra-tipo do Good Girl Né Ele é o Miss Dream da La Rive Lembra Eu senti o tiro do saltinho Pra mim é quase conhecido Mas é algo do original Não original Porque esse dia não é só ser ficado Mas o O contra-tipo dele Que é o Good Girl da Carolina Herrera Deve ter uma essência mais forte Né Mas pelo preço que foi Valeu o investimento Eu gostei muito O perfume Maravilhoso Ó Vamos para o próximo 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 Aquilo que falou agora Pimenta preta Gente Você passa De manhã Sai Você volta A tarde A tarde A tarde que eu digo Seis Sete O perfume está com você ainda Maravilhoso Gente Eu vou para a clinic Valto Cheirosa Aqui ó Pimenta preta Tá focando Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tá tipo preta Estou negado Pimenta preta Com preço acessível Mas Mas Maravilhoso A embalagem é simples Mas o que importa É o conteúdo A embalagem Não banca perfume Perfume Vai pelo conteúdo Recomendadíssimo Também Vamos para o próximo Esse aqui também Gente Maravilhoso Olha pra ver Ó Desculpa Eu viajei agora Esse daqui É o Queen Of Life Né Ainda viva É O inglês nosso É maravilhoso mesmo Esse aqui é inspirado No La Vie É Belle Né Eu gosto muito Lembra muito Mulher Rica Poderosa Esse aqui É o perfume Que você quer Que a pucar Mulher Rica Esse daqui Qualquer hora do dia Você pode usar Tranquilíssima Maravilhoso La Rive Queen of Life Esse aqui é a linha Lá do Vinicius de Moraes Só que eu não gosto É daquele que eu falei Que é o da linha Também Mas esse aqui eu gosto Eu gosto Esse aqui já é o nome dele Diferente Elogios Se você quer arrancar Elogios Esse aqui é recomendado Ai A gente foi Vamos usar a linha Vinicius de Moraes São maravilhosos E aí embalagem Olha que chique 75ml Avon Maravilhoso Gente Gente Esse aqui Eu vou mostrar Para mostrar Porque nem tem mais Nem tem mais O rótulo Nem nada Tão velhinho que tá É Luisa Brunet Tem nova embalagem Tem nova Na revista Descatado Esse Luisa Brunet É um antigo Já passou Para reformulação Tá no finalzinho É um perfume Feminino forte Você passa um pouquinho Ele exala muito Muito bom também Eu uso no primeiro em quando Tá até no finalzinho Tá vendo Quando eu vou No lugar Localize Bross Supermercado Que coisa é por perto aqui Pra ficar dentro de casa Pra ficar no portal de casa Mas é muito bom Muito cheiroso Muito bom Mas serve pra usar no dia a dia também Eu prefiro usar no dia a dia Porque eu tenho outras opções Pra sair Mas isso aqui também é muito bom Mas passou por reformulação Então vai estar de outra forma Lá no catálogo Tem que ver como é que tá agora É, acabamos com os reformulação Essa foi toda a nossa coleção Atual, né, quer Já passou por aqui Foi o Shakira Will de Lestia Já passou por aqui O Pacha Ibi Pacha Não sei Ibiza Cupare Aquele azul Aquele diamante azul Já passou O Cristina Guilhera Aquele que tem umas rendinhas Mais calma Ai, todos os floratas Já usei Aquele Ai, florata Tem me decepcionado muito Era bom antigamente Linda Native Spa A maioria já usei Ameixa Aquele outro Aquele verde É limão Pra cheiro Eu não sei As águas Da Native Spa Eu comprei vários Mas ela acabava usando Outros importados Que já Já foi Gente, então É isso Isso Muito bom, gente Vai lá Agora Se você curtir O nosso vídeo Você vai É onde que eu olho? Aqui? Aqui Ou aqui? Ou aqui Se você gostou do vídeo Dá o seu joinha Compartilha com as amigas Com as inimigas Com os boys Com as boias Pra depois você descobrir As notas de cima Debaixo De um lado Do outro As do coração A do rinha Do pulmão Você dá o like Deixe o comentário Se inscreve no canal Deixa o like aí Deixa o like aí Deixa o like aí Ah, se inscreva Ah, fala com as amiguinhas Com o amiguinho Com a namorada Com o namorado Com o marido Com as coisas Tem que ser branco Tem que ser Ai, meu amor E tem as boatas Que eu estava na pior Agora eu sou blogueirinha E digital influência Tá, meu amor? Olha pra onde? O que tem que fazer? Pra cá A câmera É que nós estamos gravando Pelo tablet, né, gente? Que aí fica melhor Pra gente ver Aqui as nossas caras E nada é bonito Do que gravar na cama, né, linda? Ai, meu Deus Tchau, pessoal O vídeo que é grande demais Tchau, curte aí Compartilhe, hein, pessoal Até o próximo vídeo Ó, isso é só Pra agradar vocês A gente também Tá? É um modo de distração E faz bem, né? Porque dinheiro que é bom E fala com vocês Que tem perfume Muito bom no avô Muito bom no avô Muito bom no avô E na avô e de todos os filmarcos É claro que a gente gosta De um portadozinho, né? Gosta da dona botica Do... Boticário, Larrive, Paris-Belizeze Não, o outro Tem o da Fiore... O Jafioruti Eu vou trazer pro canal O Jafioruti É, Bote-Bé Dona Nutique Dona... Natura Dona Natura Ah, eu vou trazer também Um perfume maravilhoso Que eu conheci Um boy Um grande amigo meu Que eu amo de coração Ele vai me emprestar Pra eu fazer a resenha Pra vocês Ah, ele falou... Ele não falou nada Que vai emprestar Mas aí vai ser obrigado Eu vou pegar Se não emprestar A gente compra Não, compra não Dois tapas no pulmão Uma banda E um soco E ele vai trazer Ele não se manda Mas eu aprendi Pra trazer esse perfume maravilhoso Vocês vão ficar doidos Se vocês experimentarem Que eu fiquei doido Dá vontade de agarrar Quem tá usando Mas eu vou trazer pra vocês Vários outros perfumes Pra vocês experimentarem Buscarem comprar Ou experimentar Porque vale a pena Perfumes tem como Que são caros Que realmente vale a pena É um investimento É, mas o cofre, gente O cofre Eu adoro Ah, e nessa coleção todinha Nós vamos mostrar Os nossos favoritos, né? Peraí Então o seu favorito Meu favorito E o meu favorito O seu favorito É a morena fruna É o perfume Que eu amo Gente, mais de 300 anos Que eu uso esse perfume Ah, a gente vai fazer um vídeo Também sobre É Hidratante, né? É Sobre hidratante E com o decorrer do canal A gente vai tentar fazer Sorteios de perfumes também É Mas isso é mais paciente Deixa crescer um pouquinho mais Deixa investir no canal É Porque os patrocinadores Nem pé na bunda dá Imagina o dinheiro Eu faço caras e poucas Com que roupa eu me nomei Ai, dane-se Ai, peraí Eu vou encerrar o vídeo Mostrando o presente maravilhoso Que eu ganhei Da minha amiga Lúcia Que eu amo de paixão E dorme na minha cabeceira A paciente lá da Prorim Olha pra isso Gente, olha que luxo Não sabe o que dá de presente? Dá uma bíblia Dá uma palavra de consolo Dá um carinho Dá qualquer outra coisa Dá um abraço Dá um abraço O mundo tá faltando, gente É empatia Sincero De coração Porque se for falso Não há nada não O mundo precisa mais de empatia De amor ao próximo As pessoas estão perdendo completamente A falta de duas coisas Esse amor ao próximo E gratidão Seja grato Retribua o que as pessoas fazem Por você Você não tem noção Do que quanto Muitas pessoas ficam magoadas Quando você faz Você destrói muitos sentimentos Quando você faz, faz, faz E a pessoa não dá valor Esquece Mas Tá tudo nas mãos do Criador Axé Oxum Exu Nossa Senhora Pra cada um que tem a sua fé Cada um que tem a sua fé Nós somos respeitados Por respeitar todos Sem distinção Então Quem tem a sua fé Que respeite a fé do próximo Que respeite o estilo de vida do próximo Que tente fazer do mundo O lugar melhor Pelo bem Não pela fé Usar o bem Não usar a fé Pra atacar ninguém Entendeu? O ponto é esse Seja uma pessoa melhor Dia após dia Evite guardar rancor Que rancor Só destrói o nosso coração Vem cria de ansiedade Vem depressão Vem tudo Quanto é um sentimento ruim Não cultive isso no seu coração não Porque as pessoas vão querer isso Mas você tem que correr disso Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau